Ursinhos carinhosos, surpresas e alegrias Eu acho elas maravilhosas, eu também acho Elas vão dar uma boa iluminada na praça São tão lindas Até as estrelas cadentes acham isso Era disso que a terra do carinho precisava Lindas luzes de rua, você não acha? Bom, eu não vou dizer que elas não são bonitas Mas, de onde foi que elas vieram? Surpresa! Horas, bolas, carambolas, ursinha surpresa Você quase deixou meu pelo branco de susto Desculpa, ursinho zangadinho E aí, alguém gostou das luzes da rua? Foi você que colocou tudo aqui? Sim, ursinho sol, com a ajuda do carrapeta Não é mesmo? Elas são lindas É, eu tenho que admitir São legais Valeu, eu só queria fazer uma coisa legal pra surpreender todos vocês E você conseguiu, ursinha surpresa? Ai, obrigada Bom, eu tenho que ir Eu quero experimentar e pensar em mais surpresas legais pra hoje Tchau! Tchau, tchau ursinha surpresa! Tchau, até mais tarde! Foi uma surpresa bem legal mesmo Tem toda razão! Agora nossa praça vai ficar toda iluminada de noite Gente, nós devíamos fazer alguma coisa pra ursinha surpresa Pra mostrar que nós gostamos Essa é uma ótima ideia Mas o que a gente pode fazer? Já sei! Vamos fazer uma festa surpresa pra ela Vai ser muito legal E vamos convidar todo mundo da Terra do Carinho Uma festa surpresa Pra ursinha surpresa Ninguém surpreende a ursinha surpresa Ela é insurpreendível Ele tá certo Toda vez que a gente tentou fazer uma festa de aniversário surpresa pra ela Ela já sabia de tudo Então vamos ter que ser super mega cuidadosos E ter certeza que ela não vai descobrir E prometer não contar pra ela Promessa de ursinho carinhoso? Promessa de ursinho carinhoso? Eu também! Isso não vai dar certo Eu quero dizer que vai ser um pouco difícil Afinal, vocês sabem Tá Promessa de ursinho carinhoso Vai ser a festa surpresa mais surpreendente do mundo inteiro Se a festa vai ser hoje à noite, nós não temos muito tempo Uau, a Terra do Carinho é muito grande Então temos que encontrar algum lugar que seja fácil de todo mundo ir Já sei, pessoal Vamos fazer na montanha de nuvem É de lá que dá pra ver o melhor pôr do sol E tem a melhor vista da Terra do Carinho É bem aqui Cuidado, ursinha generosa Eu peguei esse mapa emprestado do ursinho zangadinho Ele não vai gostar nada se a gente fizer rabiscos Ai, é verdade Isso deixaria ele muito mais zangadinho A montanha de nuvem é legal Mas todo mundo na Terra do Carinho iria nos ver arrumando tudo Inclusive a ursinha surpresa Bom, enquanto eu vou pensando onde fazer a festa Aqui tem uma lista de tudo que vamos precisar Bexigas, bolo, sorvete Surpresa Oi, gente Eu fiz uns biscoitos deliciosos e queria dividir com vocês O que vocês estão fazendo? O que é isso? Ah, ahm, nada Bom, é Isso é uma coisa assim A gente só tá jogando um jogo É, é um jogo Que tipo de jogo? Que tipo? Ah, é que Ahm, bom Eu tenho que adivinhar onde essas coisas tem que ficar no mapa E como é que faz? Bom Ahm As bexigas ficam no céu Esse aqui vai aqui Isso aqui vai aqui Ahm, o bolo é pro ursinho faminto Aqui Quem é o ursinho faminto? Uh, é o novo ursinho da... Família Sabe? A família de onde vêm todos os ursinhos famintos Bom, acho que então eu venci Como você sabe? O jogo acaba quando o mapa cai no chão Tcharam! Que jogo bobo Bom, divirtam-se e comem os biscoitos Ah, ursinho animadinha Olha o que você fez Ahm 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 Organizar uma festa é bem mais difícil do que eu pensava A gente devia fazer um pequenininho Ah, eu não vejo a hora Ahm Ahm Legal Ahm Vamos dar um passeio comigo Alguém pode dizer porque a gente tá escondido aqui? A ursinho animadinha tem que tomar muito cuidado Pra evitar qualquer surpresa inesperada Ahm Ela não tomou cuidado quando inesperadamente rabiscou o meu mapa Ursinho zangadinho eu já pedi desculpas e eu prometo te dar outro mapa Ah, não liga pra ele, ele só gosta de ter alguma coisa pra resmungar, não é ursinho zangadinho? É... Afinal o mapa já tava velho mesmo Beleza, não temos muito tempo, cada um vai ter que fazer uma coisa Primeiro ursinho só vai pegar a comida Deixa comigo Ursinho zangadinho, você pode cuidar da decoração? Hummm Acho que tem alguma coisa lá na oficina Ah, perfeito E ursinho generosa, vamos precisar de música Eu conheço a banda perfeita Os cintilantes e os astros do rock Muito bom Todo mundo tem alguma coisa pra fazer? Tira Ah, me desculpa Você tem a tarefa mais importante de todas, carrapeta O sorvete Você consegue mantê-lo frio, não consegue? Ótimo Vamos todos começar enquanto eu tento encontrar o lugar perfeito Eu Surpresa O que é isso? Socorro Ursinha surpresa? O que é que você tá fazendo aqui? Eu vi todo mundo vindo pra cá E aí? Tão planejando alguma coisa legal? Hummm Sim Não, não Mas, você mandou todo mundo ir pegar coisas pra uma festa e pra um sei lá o que? Um jogo Aquele jogo? Ah, se tá todo mundo jogando eu também quero jogar Sério? Hummm Nossa, que legal Ai, eu não aguento mais esperar Mas você vai ter que explicar as regras pra mim de novo, tá? É que eu achei aquilo um pouco confuso É, eu também acho essas regras um pouco confusas Ai, ai, o que eu faço primeiro? Hummm Bom, as regras são muito simples, Ursinha surpresa Você vai ter que fazer algumas tarefas Tarefas? Mas como assim? Uma tarefa é tipo um trabalho ou uma atividade, uma coisa que a gente tem que fazer E essas tarefas fazem parte do jogo Nossa, aposto que são difíceis Hum, sua primeira tarefa é... Pegar algumas flores Isso não é difícil É, isso se você não tiver que pegar... Hummm Na montanha de nuvem Ai... E você quer ver o quanto eu posso ser rápida? Ai... Não, não, pode demorar Você ganha pontos pelo... Ah, estilo Estilo... Tá bom, eu já volto, tá? Pronto, agora tenho que encontrar um lugar pra fazer a festa Ursinha animadinha, acho que usar minha casa pra fazer a festa é uma grande ideia E eu sei o que pode deixar tudo mais divertido Obrigada Ursinho Sol, a festa vai ser ótima Achei uma caixa de enfeites Tem bastante coisa aqui Bom trabalho, Ursinho Zagadinho Uma lanterna de abóbora? Ah, essa é a caixa do Halloween Eu devo ter pegado por engano Mas é uma festa surpresa E com certeza isso seria surpresa Ainda dá tempo de pegar outros enfeites Tá bom, eu volto já Surpresa Ursinha surpresa? O que... o que que você tá fazendo aqui? Eu peguei as flores e... E aí? Você acha que isso tem estilo? O que ela tá fazendo? Ah, ela acha que tá jogando Eu tive que dizer alguma coisa Senão ela ia descobrir que estamos planejando uma... Uma o quê? Só o próximo nível do jogo O que eu faço dessa vez? O que eu faço dessa vez? Você tem que... Contar até 100 E tampar seus olhos Por quê? Porque é... Mais difícil de contar desse jeito Tá legal, deixa comigo Ufa! Agora eu tenho que encontrar um outro lugar pra fazer a festa Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Acho que a loja de doces da Ursinha Sincera é uma opção melhor pra festa Tomara que sim Porque tá dando o maior trabalho despistar a Ursinha surpresa pra ela não descobrir Não se preocupa, vai dar tudo certo E olha... Os cintilantes e os astros do Rocky concordaram em tocar na festa! Oh... Que maravilha! Surpresa! O que é isso? Ursinha surpresa? Não era pra você estar aqui Quê? Não era? Não, porque a gente... Porque tá na hora da próxima parte do jogo E essa parte vai demorar bastante tempo pra você cumprir Tá bom, eu tô pronta Dessa vez você vai ter que andar pela cidade E pular num pé só o tempo inteiro Isso vai ser bem difícil Mas eu vou conseguir É melhor eu começar a procurar outro lugar pra fazer a festa A biblioteca do coração inteligente vai ser o último lugar em que ela vai me procurar Ah, encontrei Procurei vocês pela cidade inteira Primeiro fui na casa do Ursinho Sol Depois pra loja de doces Vocês vão ficar aqui mesmo agora? Tá tudo bem, não precisa ficar zangadinho Eu não tô zangadinho Eu sou o Ursinho Zangadinho Mas acontece que eu tô... Frustrado, porque toda vez que eu trago os enfeites vocês decidem mudar de lugar Bom, eu acho que a gente vai ficar aqui dessa vez Esse é o último lugar em que a Ursinha Surpresa imaginaria que teria uma festa surpresa Tá bom, eu vou buscar o resto dos enfeites Vamos começar a decorar Surpresa! Shhh!